Sonhar com cabelo. Cabelo, você sabe o que significa? Se você buscar o significado numa forma geral, numa forma onde você tenha só o que é o símbolo, você vai encontrar aqui sonhar com cabelo. Cabelo significa o nosso pensar, o nosso mental. É só isso. Então você sonhou lá, imagine várias pessoas sonhando com vários sonhos que contenham cabelo, mas você só tem essa interpretação. Sonhar com cabelo é o meu mental, são os meus pensamentos. Você acha que isso ajuda? Não ajuda, gente. Então o que a gente precisa? A gente precisa ir para um segundo estágio, que é contar a historinha do sonho. Então assim, vou contar um para vocês entenderem um exemplo, um sonho real, ok? Então o paciente, ele está em terapia, está em processo de transição, né? Crenças antigas, consciência antiga, escolhas e modelos, tudo antigo, tá? Que vem de pai e mãe, que vem de conceito de identidade, que vem da vida, tá? Só que quando começa a fazer terapia, começa a mexer, mexer nas crenças, mexer em forma de se ver e ver o mundo. Mexe, mexe com o nosso emocional aqui através do mental, ok? Então ele está aí nesse processo e ele sonha que ele estava num lugar X e ele tentava colocar o cabelo para trás e o cabelo vinha para frente. Ele olhava no espelho e colocava o cabelo para trás e o cabelo vinha para frente. Ele não conseguia deixar o cabelo para trás. Um sonho magnífico, por quê? O que está acontecendo aí? significa que ele está fazendo um esforço para ficar lá na zona de conforto, deixando, né? Aquelas crenças antigas, limitantes, os pensamentos antigos, né? A forma de ver a vida. Só que já começou um processo de transição para o novo, para a nova consciência, o novo paradigma. Então o cabelo quer vir para frente e ele com medo, ele com bastante insegurança fica colocando o cabelo para trás. Então pensamentos querendo vir para frente, para o presente agora, para o como está agora a consciência dele. Só que, você sabe que dá medo mesmo, né? De mudanças, coisas novas, né? Só que ele tenta fazer isso para trás. E aí foi bem bacana porque daí a gente acabou trabalhando isso na terapia. Mostrei para ele o quanto ele está relutante, o quanto ele está com dificuldade de aceitar ou até medo de aceitar esse novo que estar por vir. Porque é assim, na terapia, né? Não só na terapia, mas todas as questões que você busca é um despertar, um despertar da consciência. Você busca autoconhecimento, autodesenvolvimento, você não vai ser mais o mesmo. Não tem volta. E claro que por ser algo, por ter um autodesenvolvimento, é muito bom. Muito bom não ter essa volta mais, né? Aquilo que eu aceitava que faziam comigo lá atrás, que eu fazia comigo mesmo lá atrás, não cabe mais nessa nova consciência. Ah, mas o que será o novo que virá? Não sei o novo que virá. O que a gente sabe que por ser por esta via, através de uma psicoterapia, o que a gente sabe? É que algo bom virá. Porque agora você está mais mais côncio, você está mais lúcido, você está separando o que é teu, o que é do outro, o que é teu, o que é de pai, o que é de mãe, o que é de religião, entende? Então, quando você fala assim, não, ok, agora eu estou reconhecendo o meu eu verdadeiro, reconhecendo e tomando contato com a minha essência verdadeira. Então, isso dá segurança de que, viu, pode ir, pode ir para esse novo que está aqui se apresentando, através do sonho, através da tua vida, ok? E aí, o que acontece? Se a pessoa, ela conta um sonho desse e ela fala, nossa, depois que a gente conversou da sua interpretação, Andréia, eu tive um outro sonho com o cabelo, né? Outro sonho com os meus pensamentos, com a minha mente, que tem a ver com já um cabelo que eu deixava ele para trás, que ele se encaixava direitinho na minha cabeça e fazia tudo bem, eu não ficava evitando, controlando, fazendo o movimento contra. Então, olha a importância de você olhar para os teus sonhos de uma forma mais profunda. Parem de ficar buscando, pessoal, essas interpretações em linhas gerais. O que é sonhar com isso? O que é sonhar com aquilo? Se você não pega aquela simbologia, tá? Que o sonho está dizendo e não traz para o teu sonho, vai ficar assim, quase que nulo. Vai falar, ou, não só quase que nulo, ou até mesmo você pode fazer uma interpretação errada, né? Por exemplo, tem pessoas que sonham com cobra. Cobra? Tá lá. Cobra é traição. Então, a pessoa, às vezes, ela vai ficar atenta no marido, atenta nos familiares, atenta no amigo, atenta no chefe e tudo mais. Olha, eu sonhei com cobra, então quer dizer que eu vou ser traída aqui, hein? Ela pode até entrar numa neurose, numa ansiedade, numa insegurança que nem precisa, só porque ela olhou lá que sonhar com cobra é traição. Tem que ver qual que foi o sonho com a cobra, né? A cobra era ameaçadora, a cobra picou, a cobra veio pra cima, a cobra era amiga, a cobra tinha uma cor muito diferente de uma cobra que nem existe. Depende muito do enredo, que é a historinha do teu sonho. Por isso que sempre conte como se fosse uma parte de um filme, tá? Ou conta pra alguém, no caso, uma psicóloga que possa interpretar teus sonhos, ou conte pra si mesma. Então, eu sonhei com cobra, eu estava num ambiente X, haviam tais pessoas, a interação era essa com as pessoas, eu tive medo, eu tive receio, eu tive alegria, eu tive angústia, eu corri, fiquei, não importa. Se você fizer isso, aí sim você vai ver se realmente cabe a traição, como interpretação, neste seu sonho. Muitas vezes você pode sonhar que você mesma é a cobra. Nossa, eu sonhei que eu estava me rastejando, e de repente eu me percebi que eu tinha escamas, nossa, eu é que era cobra, eu tinha aquela pele de cobra, eu que era cobra. Então, vai falar que você está traindo a si mesma? Tá, pode ser, às vezes a gente trai a si mesma, mas não pegue só assim. Ah, é isso, é traição e pronto. Sonhar com dente é morte? Sonhar com cocô. As pessoas dizem que sonhar com cocô é pobreza, é miséria, é perder dinheiro. Ah, se você só pensa assim, e ah, então quer dizer que eu sonhei com cocô, quer dizer que eu vou perder dinheiro. Não, não é isso. A gente precisa ir mais a fundo pra poder estar fazendo uma interpretação que vale a pena, que vai falar sobre você. Porque falar sobre você através do sonho é muito interessante. Só que as pessoas não validam muito isso. E aí é que mora o problema. Tá? Como eu falei, ou você fica muito raso, ou você fica até com neuroses de outras situações que nem precisava, mas que você está ali. Entendeu? Aqui, quem quiser estar colocando algum sonho, é muito mais fácil pra eu estar interpretando sonhos de pessoas que eu conheço, da dinâmica psicológica da pessoa. Mas dá também para fazer sonhos de pessoas desconhecidas, desde que ela conte tudinho, direitinho para mim, qual que é o enredo, qual que é a historinha do sonho. Que daí eu pego o elemento chave, ok? E depois eu vou pegando as partezinhas, né? O começo, o meio e fim. E aí eu devolvo aí através de um outro vídeo para o sonhador, tá? Que quer que eu decodifique. Ou então eu escrevo algo embaixo do que esse sonho está sugerindo, tá? Sugerindo por quê? Não dá pra gente ter certeza. Mesmo porque todo sonho, ele não é assim, sozinho, né? Jogado ao léu, não. Sempre tem aquele sonho que você já sonhou lá atrás. Depois dessa interpretação, pode ser que você tenha um outro sonho que complemente esse, entende? Então, assim, quem, por exemplo, faz terapia e traz aí os sonhos, traz um monte de sonhos, assim. Eu tenho um paciente que é uma graça. Ele traz muitos sonhos, mas muitos sonhos na terapia, assim. Ele chega, ah, vamos ver sonhos hoje? Vamos ver sonhos hoje. E às vezes passa a sessão inteira, 50 minutos, uma hora ali vendo sonhos. E aí eu sei mais dele através do inconsciente dele, que é muito mais verdadeiro do que do consciente dele, que é o eu falado ali, o que eu tô trazendo, uma queixa manifesta, que pode estar cheio de defesas psíquicas. Entende? Então, vamos lá. Quem tem algum sonho aí, fique à vontade que eu estou aqui. Ok? Andréa Helena, psicóloga quântica, espiritualista e especialista em sonhos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.